Olá gente, boa tarde, que Deus abençoe todos, espero que você esteja bem, primeiramente agradeço a Deus pela minha vida, pela sua vida e glória a Deus pela nossa saúde, né? Gente, eu quero também mandar dois abraços com muito carinho para duas pessoas que ontem lembraram de mim, que é do canal Antônio Ciriaco, muito obrigado pelo carinho, seu Antônio, ele tem um canal, quem quiser dar uma olhada, top demais, e meu amigo Del Vieira, do canal 0800, aquele abraço, obrigado pelo carinho. Gente, o vídeo de hoje, respondendo alguns inscritos que tem meu zap, que também está aqui nos comentários, fica me perguntando, Vânio, e a campanha do seu Pedro Agricultor, Vânio, como é que anda? Vânio, tem novidade aí? Já comprou a casa, comprou o terreno? Aí, para mim, não está respondendo a todo mundo, tanto no zap, como aqui mesmo no nosso canal, é... Eu preferi fazer um vídeo para estar comunicando a vocês, gente, o Edvaldo, que é o que está resolvendo isso com o seu Pedro, junto com a ajuda de algumas pessoas, Ele já retirou o seu Pedro da casa, onde estava desabando, né? Se não caiu em cima dele, foi para a glória de Deus, porque a casa estava bem ruimzinha, mas para a glória de Deus, deu tudo certo, Jesus mandou um anjo chamado Edvaldo Pereira, do canal Rico Sítio, E já conseguiu tirar ele e colocar numa casa mais confortável e segura, que é o melhor, mas a casa não é dele, gente, Deixar bem claro que a casa está alugada, o Edvaldo, junto com a pessoa que está ajudando, alugou a casa lá para ele, Para deixar ele em segurança, para deixar ele e a família mais no conforto, e ainda, pelo que eu estou sabendo, né? É que eu assisto os vídeos, eu tenho o zap dele, de Edvaldo, não entrei em contato com ele ainda para estar me aprofundando, Mas o que eu sei é que pelos vídeos que ele coloca, e eu peço a vocês que vão lá, gente, lá no vídeo do Edvaldo, Porque lá tem todas as informações, lá ele está explicando certinho, tem todas as ferramentas, na descrição do vídeo dele, Lá tem todas as ferramentas, inclusive o WhatsApp pessoal, onde vocês podem estar se informando, Onde vocês podem estar tirando suas dúvidas, e ele vai estar passando melhores informações, Eu fiz aquele vídeo, junto com a minha esposa, mas por um apoio, né? E a gente aqui já está chegando aos 4K, e eu agradeço a Deus por isso, E a vocês, porque sem vocês, a gente não somos nada aqui na plataforma, Então, se cada um de vocês, doar pelo menos 5 reais, gente, Ao seu Pedro Agricultor, eu tenho certeza que vai ajudar bastante, Mas quando ele vai comprar casa ou terreno? Não sei, gente, só ele pode informar, Eu só tenho certeza de uma coisa, o que Edvaldo vai fazer vai ser o melhor, Porque Edvaldo, eu não me canso de aligiar, É um cara que passa uma paz de espírito, Que passa um carinho, que passa uma harmonia, Para todos que seguem ele, inclusive quero parabenizar ele, Era para eu ter mandado um zap para ele, mas não quis incomodar, Nem pela correria que ele está tendo aí, para estar resolvendo as coisas, Mas eu quero parabenizar pelo 100K, meu amigo, Você merece, a sua família está crescendo, Seus amigos, Espero que cresçam muito mais, porque eu vou ser merecedor, Então é isso aí, gente, O seu Pedro Agricultor, Através de um vídeo, Pensando que ele esteve doente, Mas graças a Deus, mais uma vez, O Edvaldo já resolveu, Levou ele até o postinho, O farmacêutico, Mais preparado ali, mais perto, Da região dele, Que é ali no Raim Isabel, Já medicou, Pensando que ele está bem melhor, Para a glória de Deus, Então, gente, eu peço mais uma vez, Eu reforço mais uma vez, Vai lá, gente, O seu Pedro Agricultor é uma pessoa muito humilde, Muito trabalhadora, Muito guerreiro, Vamos lá ajudar ele, gente, Vocês que gostam de mim, Que gostam da Jack, Que gostam da Isis, Vamos lá, gente, Mano, mas eu não posso doar muito, Mas pode pouco, gente, O pouco com Deus é muito, E o muito sem Deus é nada, Vamos abraçar essa campanha, gente, Porque é para uma casa muito nobre, É para tirar uma família, De uma situação muito crítica, Que a casa, como vocês sabem, Estava desabando, Não estava legal, Para colocar em uma casa segura, Com mais conforto, Com mais dignidade para essa família, Então, o que eu sei é isso, gente, O que eu sei é que, por enquanto, O Edvaldo vai saber ainda, Dependendo das relações, Se vai dar para comprar um terreninho, Fazer uma casa, Se vai dar para comprar uma casa pronta, E colocar eles na segurança, Eu só sei de uma coisa, O que o Edvaldo vai fazer, gente, Vai ser o melhor, Porque o Edvaldo é transparente, Honesto, E de um bom caráter, Então, pode ajudar, Pode ajudar sem medo, Pode abraçar essa causa, Pode chegar junto, gente, Pode chegar junto, Porque em mim, Edvaldo, Eu confio, O cara é topado, O cara é draglipizado, O cara é correta, Pense num homem digno, Honesto, E com caráter muito grande, E um coração maravilhoso, Não estou falando isso, gente, Puxando o saco, não, É porque todos que seguem ele, Sabe disso, Sabe da grandeza, Do carinho que ele tem por todos, E eu que sou amigo dele, Converso com ele nos hábitos, E vejo o carinho que ele tem pelas pessoas, Como ele recebe, Como ele trata a gente, Então, Vamos abraçar essa causa, Hashtag, Ajuda seu Francisco agricultor, O povo com Deus é muito, E muito sem Deus é nada, Vamos abraçar, Vamos ajudar, E vou deixar na descrição, Aqui desse vídeo, O link do canal, Ou melhor, Do vídeo, Onde a Edvaldo está explicando, Lá tem todas as ferramentas, Que você precisa, Para estar abraçando essa causa, Para estar ajudando essa causa, Para estar levantando, Essa campanha, Para uma pessoa muito especial, Que é o seu Francisco, Que eu não conheço, Mas só decidiu a Edvaldo, Falar bem nele, Falar bem nele, Querer ajudar ele, Eu sei que é uma pessoa boa, Que Jesus abençoe dele já, Um grande abraço, Obrigado a todos, Pelo carinho, Obrigado a todos que estão chegando, Obrigado a todos que vão chegar, Que Jesus abençoe, Amanhã, A partir, Das 19 horas, Teremos nossa live, Quem quiser vir aqui, Dar um abraço, Dar um carinho, Abraçar a gente, Desculpa quando você fala direito, Eu sou atolado mesmo, Mas, Vamos ajudar, Seu Pedro Alicultor, Seu Pedro Alicultor, Link, Na descrição do vídeo, Lá tem o WhatsApp dele, Do Edvaldo, Lá tem toda a serramenta, Que ele vai poder explicar a vocês melhor, Um beijo no coração, E uma semana que inicia amanhã, Produtiva com muita paz, Tchau, até logo, Beijo, Tchau,